A Skoda Subdiária Tcheca da Volkswagen apresentou na Eslováquia a versão totalmente elétrica do seu hatch subcompacto Citigo, chamada de E-IV. O Citigo, um dos irmãos do Volkswagen Up, por utilizarem a mesma plataforma. No visual, ele trouxe algumas novidades. Na dianteira, ele traz faróis em LED com luzes diurnas, a grade possui a cor do veículo, luzes de neblina com luz de curva e o para-choque foi redesenhado. Nas laterais, a novidade fica por conta das rodas de liga leve que vão até 16 polegadas. Enquanto na traseira, o que chama a atenção é o nome Skoda na tampa do porta-malas com letras maiúsculas. No interior, ele recebeu um novo painel de instrumentos, com grafismos para o motor elétrico e novos serviços de conectividade, que permite o celular, através de um aplicativo, se transformar em um display para apresentar dados do veículo, reprodução de mídia, sistema de navegação, acessar a bateria e até mesmo o ar-condicionado. Traz também volante, alavanca de câmbio e freio de mão revestidos em couro, bancos com revestimento de alta qualidade que possui ajuste nos dianteiros, vidros dianteiros elétricos e, como opcional, ele traz retrovisores elétricos aquecidos, controle de cruzeiro, quatro alto-falantes extras, aquecimento nos bancos dianteiros, sensor de estacionamento traseiro e sensor de chuva. Na segurança, ele traz de série airbags janteiros, laterais e de cortina e sistema de assistência de manutenção de faixa de rodagem. Na motorização, o Citigo E-IV é o primeiro veículo de produção totalmente elétrico da Skoda, equipado com motor elétrico de 61 kW e 210 Nm, o equivalente a 83 cv e 21,4 kg de torque. Em aceleração, ele vai de 0 a 100 em 12,5 segundos e de 60 a 100 km em 7,5 segundos e possui uma velocidade máxima de 130 km por hora e sua autonomia é de 265 km de acordo com a WLTP. No carregamento em uma tomada convencional de 2,3 kW, ele leva 12 horas e 37 minutos para carregar 80% da bateria, enquanto em um all-box de 7,2 kW, leva 4 horas e 8 minutos e 1 hora em um carregador de veículos de 40 kW. O Skoda Citigo E-IV começará a ser vendido na Europa em 2020, sendo um dos modelos elétricos mais baratos. O Skoda Citigo E-IV começará a ser vendido na Europa em 2020, sendo um dos modelos elétricos mais baratos.